Conga, Conga Capa, 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 C Passa, vai, passa, vai, passa, passa Oi, passa porrada, você tá na guota Arranjado nessa puta, safada Vou te mostrar aqui na hora H Eu sou o 01 Vou te mostrar aqui na hora H Eu sou o 01 Vou chupar o biquinho do peito Bater forte no bombom Vou chupar o biquinho do peito Bater forte no bombom Vou chupar o biquinho do peito Bater forte no bombom Vou chupar o biquinho do peito Bater forte no bombom Didi Paulinho de novo Aí chegou, tchaná Aí chegou, tchaná Tchaná, tchaná Tchaná, tchaná Tchaná